Como é que é? Vamos lá ou não? Vamos, é isso. Vamos, é isso. Está pronto. É bermudas. Conseguem ouvir na boa? Está tudo bem? Vem o slide? Está com um bocadinho de destaque, mas ouve-se bem. Isso é a conexão internet que está esquisita. É o talento brasileiro. Então, vamos lá. Então, olha. A gente aí me conhece, certo? Cai o projeto. O gajo fugiu. Lindo, o Octopus. Então, o que eu preparei para hoje? Uma introdução bastante rápida, depois vou fazer um tour pelo Octopus Deployer, uma aplicação razoavelmente pequena. Vou entrar nos ecrãs e mostrar o que cada ecrã faz, o objetivo de cada coisa. Depois, uma série de demonstrações. Então, eu vou fazer, pelo menos, se conseguir, deve ter, vamos lá ver. A primeira demonstração, fazer um deployment da forma mais difícil, mas com o objetivo de a gente entender como é que funciona o Octopus. Depois, fazer o ciclo normal, em que nós fazemos um deployment para desenvolvimento, promovemos para teste, depois promovemos para produção. Depois, ver um exemplo de como é que isso funcionaria com um sistema qualquer de integração contínua. Estou a usar o TeamCity, mas pronto, poderia ser igual a coisa. E, bom, tentar fazer um exemplo igual com o perfil de deployments. No final, para ser acessado, vou fazer um deployment manual usando o Octopus, só para ver uma outra forma de utilização, que eu acho interessante. Então, já sabe, estão acostumados, interrompam, na boa, não tem problema. Antes, o Octopus Deploy, ele foi inicialmente feito para facilitar o deployment de aplicações .NET. Então, eles, quando começaram, estavam a pensar mesmo em .NET. Mas, depois, aquilo começou a evoluir. E, hoje em dia, ele já é uma ferramenta muito maior. E você já consegue fazer muito mais coisas do que para aí. Então, só para ter uma ideia, na empresa onde eu estou nascimento, nós utilizamos, claro, o Octopus para desentrar deployments, normal. Mas, também, utilizamos para a monitorização dos servidores. Então, nós sabemos que os servidores que estão no ar ou não, de acordo com o Octopus, porque o Octopus está a falar com os servidores o tempo todo. Então, está sempre a fazer ping. Temos um ecrã gigante, temos os servidores todos. e aqueles vermelhos, nós sabemos que temos que fazer qualquer coisa. Então, é uma das formas interessantes de utilizar. E, acho que todo mundo está de acordo que nós temos que automatizar as cenas. Não é aceitável fazer deployments manuais, copiar ficheiros por FTP, etc. Certo? Sim, sim. Talvez. Talvez? Já ninguém não tem isso. Então, se isso não foi o suficiente para te convencer, isso parece familiar ou não? Ui, meu Deus, nunca vi isso. Nunca viu isso? Se nunca viu isso, é bom. Eu já vi isso, algumas vezes. Algumas vezes eu mesmo fiz isso. Pronto. A ideia é do... Nota-se que foi feito uma série de deployments manuais ali, pessoas ali a mexer. Se fosse uma coisa automática, provavelmente não ficaria essa bagunça. Portanto, se acham isso normal, a apresentação acaba aqui, se não, continuamos. Continuamos ou não? Conta aí o copy 2, copy 3, copy 4, copy 5. Então, o Oculus tem duas peças principais. Tem o servidor que é a peça que coordena todos os deployments. Ele está sempre a falar com os agentes, com os trabalhadores. Então, nós temos um servidor que está a falar. Se eu tenho dez servidores, eu vou ter um agente do Octopus, o que eles chamam de tentáculo. Vou ter um tentáculo em cada servidor. E o Octopus server está a falar com eles, está a mandar ordens, está a mandar ficheiros, está a mandar escritos. E os tentáculos só falam com o servidor que eles conhecem. Existe um processo, se tivermos tempo, eu vou mostrar, adicionar uma máquina no ambiente. Então, eles precisam se conhecer. O Master tem uma chave, o tentáculo tem uma chave, eles precisam trocar as chaves para estabelecer a comunicação. Tudo isso para dizer que é muito difícil, pronto, conseguimos dominar uma máquina e mandar ordens para um tentáculo sem termos a chave, sem termos a chave dele, sem termos a chave do Master. Em teoria, isso é bastante seguro. Então, a forma como que isso funciona, nós temos, imagina ali, são quatro servidores, temos o Master e o Octopus server, temos um servidor web com as nossas páginas MBC e tudo mais, temos um servidor com Windows services e WCF services, coisas desse tipo de gênero, e temos, por exemplo, um SQL server. Então, nos servidores de baixo, nesses três quadrados de baixo, nós temos um tentáculo. Cada servidor tem um tentáculo instalado. e depois o Master está a falar com eles. Então, está a mandar fecheiros, está a mandar ordens escritas que eles executarem. Então, cada deployment, está o Octopus server a coordenar isso e a mandar informações para esses servidores. Isso muda fundamentalmente a forma com que eu estava acostumado a fazer deployment. Eu já conheci o Octopus Deploy e comecei a usar por causa do Bruno, que falou que era o mesmo que valia a pena investigar. Eu estava a fazer sempre deployments a partir do Team City, e a verdade é que eu, do Team City, estava a tentar controlar uma série de máquinas remotamente. Então, eu não estava dentro da máquina, eu estava a tentar controlar remotamente via PowerShell. e era muito, muito mais... A forma do Octopus é bastante diferente porque ele envia as ordens e esses scripts são executados na própria máquina porque quem executa é o próprio tentáculo, o próprio agente. Então, eu não sabia que vocês já tentam, só depois de usar que eu percebi que é com fácil que ficou. Então... Tu inicialmente não acreditaste em mim. Como é? Tu inicialmente não acreditaste em mim. Não acreditaste em mim. Mais uma das ferramentas que o Bruno falou que era fixe. Quando o Bruno disser que é uma ferramenta fixe, vale a pena investigar. Já está, no final... Não é um sábado, não é um sábado, não é um sábado que investigar. Exato. Será que eu não ouvi? Não ouvi. Vamos continuar, então. Então, quem é que gosta de PowerShell? O que é isso? É uma selenor. Então, tudo aquilo no Octopus é baseado em PowerShell. O Octopus, no final das contas, é... Vamos dizer, uma ferramenta que consegue executar scripts numa determinada ordem, consegue saber se os scripts correram bem ou mal, consegue verificar o resultado dos scripts. Se nós... ...semos um script, como deve ser também, então temos que tomar alguns cuidados ali. Senão ele acha que está... ...correu tudo bem. Mas, obviamente, ele é um orquestrador. Vai executar os scripts para nós na ordem que nós colocarmos. Algumas vezes ele consegue fazer em paralelo, outras vezes não. Mas, basicamente, conseguimos montar mais ou menos um workflow com os scripts que queremos enviar. Como eu falei, os scripts são executados nas máquinas onde estão os tentáculos. Por exemplo, o nosso master, o nosso head, ele não trabalha muito. Ele está sempre a coordenar os servidores, os tentáculos. Então, quem é que gosta de Nougat? Não? Só de comer? A prova que funciona é que as aplicações para ele são packages Nougat. Então, se eu quiser fazer um deployment de uma aplicação web, eu vou criar um package com todos os ficheiros CSHTML, com os ficheiros dos meus assemblies, vou criar um ficheiro Nougat, e vou dizer, esse é o meu pacote para a minha parte web. Se eu tiver um Windows Service, eu vou criar um segundo package com Windows Service. Se eu tiver uma série de WCF Services, eu vou fazer a mesma coisa. Então, a ideia é você criar uma aplicação que vai ser composta por um ou mais Nougat packages. Eu posso criar um Nougat package gigante com uma série de coisas, mas, tipicamente, é mais fácil criar um Nougat package para cada projeto que você quer fazer o deployment no servidor. E a razão para eles terem escolhido Nougat é porque tem metadados, então, tem versão, quem fez. Cada Nougat package é um release, portanto, cada release tem notas específicas daquele release, é bem interessante. E os tentáculos, basicamente, o que eles fazem é extrair do ficheiro. O Nougat tem um ficheiro zip. Então, tipicamente, nós fazemos um zip, mandamos esse zip para algum lugar que o Octopus consiga ver, depois, quando fazemos o deployment, o Octopus vai mandar isso para um servidor qualquer, nós vamos dizer para onde, né, para onde mandar aquilo, e o que vai fazer é extrair aquele ficheiro em uma pasta, que nós também vamos dizer que pasta que é. Então, temos aqui alguns conceitos. Está muito rápido, não é? Não, 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 não. Está bom? Então, temos alguns conceitos principais, eu já vou entrar agora na aplicação para vermos. Então, temos ambientes, temos servidores, e temos as rows. Então, um servidor pode ter vários papéis. Temos projetos, grupos de projetos, cada projeto vai ter um ou mais steps, que são os scripts que nós queremos executar, ou as ações que nós queremos fazer. Temos variáveis, e depois temos uma biblioteca, e essa biblioteca tem templates de scripts que nós podemos reutilizar em vários projetos, e tem os tais pacotes no bit. Então, vamos lá rapidinho, um tour no Octopus Deploy. Eu tenho aqui uma instalação do Octopus Deploy, que eu tentei montar aqui uma rede com várias máquinas para conseguir simular bem. Então, no meu Octopus Deploy, eu vou no Environments, que é o primeiro conceito que eu estava a falar, e como vocês podem ver, eu tenho aqui três ambientes. O ambiente de desenvolvimento, o ambiente de testes e o ambiente de produção. Então, eu estou tentando simular aqui o mais ou menos parecido com a vida real, em que o nosso ambiente de desenvolvimento, temos ali um servidor que nem é assim tão, não tem assim tanta capacidade de processamento, nem nada disso, nem memória, é mesmo só para fazer alguns testes ali, ele acaba por ter vários papéis. Se eu tiver o Windows Server, eu vou instalar ali, se eu tiver aplicações web, eu vou instalar tudo na mesma, no meu servidor. Já o ambiente de testes, normalmente tentamos ser um bocadinho mais próximo da produção, de preferência, de preferência, exatamente igual, sem diferença nenhuma, mas isso nem sempre acontece. Então, às vezes, é um bocado melhor do que o ambiente de desenvolvimento, mas não é assim tão, é sempre melhor, mas não é exatamente igual à produção. Isso é o que eu costumo ver bastante por aí. Mas, por uma questão de custo, não é uma boa prática, o ideal seria ter tudo igual, não é? Depois, o ambiente de produção, que nós temos aqui o que precisamos. Então, nesse caso, eu tenho um servidor de aplicação em produção, e dois servidores web. Então, estamos aqui a imaginar que temos um load balancer qualquer que está a decidir qual servidor escolher, mas, tipicamente, teríamos o mesmo site nos dois servidores, e depois o load balancer que está a fazer o trabalho de dividir a carga. Já no ambiente de testes, tenho aqui um servidor aplicacional e tenho um servidor web. Portanto, mesma coisa. Tenho aqui um servidor Team City, que é um servidor que nós vamos usar para fazer alguns deployments, e que, por acaso, eu instalei também o tentáculo nesse Team City Service, caso eu queira fazer algum deployment para esse servidor. Esse é o meu ambiente. Se eu quiser fazer um deployment para o meu desenvolvimento, eu vou para essa máquina aqui. E a outra parte interessante, uma parte muito interessante do Octopus, é isso que vocês estão a ver aqui embaixo, App Server, Web Server, esse tipo de coisa. Esses são os papéis, as roles. Então, a ideia é que, quando nós fazemos um deployment, nós não estamos a dizer, eu quero que isso vá para essa máquina, eu quero que isso vá para essa outra máquina. Nós dizemos, eu quero que isso vá para o Web Server. E depois, a máquina que tiver aquela tag Web Server na hora do deployment, vai levar com o site. A máquina ou as máquinas que tiver tag App Server, vão levar com os meus serviços e por aí vai. É muito interessante porque nós podemos crescer. Eu hoje posso comprar aqui com dois servidores de produção, dois servidores web, mas amanhã posso... E não preciso mudar nada no meu deployment. Eu só preciso garantir que os servidores que eu adiciono têm a mesma tag. Portanto, não sei se vocês perceberam a ideia. Eu faço um deployment e digo, isso vai para essa tag, não digo que máquina que é. A máquina vai, ele descobre na hora do... Sim? Sim. Podemos ter mais do que uma tag para cada... Ou seja, na parte de produção... Consegues ouvir? Consigo ouvir, consigo. Ok, ok. Se na parte de dev tens ali duas tags, também se pode fazer esse caso na produção? Também pode. Não há problema. O número de tags ali é infinito. Por exemplo, um servidor pode ter 10, 20 tags, não há problema. No mesmo ambiente. É mais comum isso acontecer no ambiente de desenvolvimento do que em produção. É comum, bastante comum ver isso aqui no ambiente de desenvolvimento. É razoavelmente comum ver o ambiente de teste, porque é uma questão de custos. Mas aqui, normalmente nós queremos o full power, né? Queremos as máquinas o mais descansadas possíveis. Mas sim, tem situações em que uma máquina está fazendo duas coisas. Certo? Então, já vimos os environments. Vamos para os projetos. Nos projetos, nós temos os grupos. E dentro dos grupos, temos vários projetos. Eu, por acaso, só tenho um projeto para cada grupo, mas a ideia é que eu possa adicionar mais aqui. E é mais uma questão de organização. Então, quando nós criamos aqui um projeto, um grupo de um projeto, vamos dizer qual é o nosso projeto. Uma descrição qualquer, se quiser. E depois vamos dizer quais são os ambientes que esse grupo conhece. Então, eu às vezes estou a fazer um projeto, um processo de deployment, e não existe em desenvolvimento, só existe em produção, ou como contrário. E eu não preciso selecionar todos. Nesse caso, eu vou selecionar todos? Mas não precisava. O que eu estou a dizer é que esse meu projeto, Olá, Octopus, pode ser instalado em development, test e production. Depois, temos aqui a retention policy, que é quanto tempo ele vai guardar as nossas Nougat packages, e o padrão é guardar para sempre. Mas depois nós podemos mudar e podemos, nos últimos 30 dias, nos últimos 5 dias, podemos dizer, guarda as últimas 3, esse tipo de coisa. Então, vou gravar. E ele criou para mim o nosso grupo. Como eu não tenho nenhum projeto, ele fica escondido, é um bocado esquisito. Tem que vir aqui embaixo no show empty groups. Então, aqui estou a ver o meu Olá, Octopus. E aqui posso agora criar o meu projeto. Vou criar o meu site. HTML. Já tenho aqui um projeto. Então, dentro dos meus projetos, eu tenho lá um grupo qualquer, meu site HTML. Vou criar mais alguma coisa aqui. Meu site. S-Connect. E já está. Temos aqui dois projetos. No mesmo grupo. Ambos podem ir para os três ambientes. Pergunta até agora? Não? Ok. Parece que está tudo ok. Então, vou entrar aqui num projeto. Nesse projeto tem os processos, que são os passos que ele vai executar quando eu fizer o deployment, variáveis, releases, etc. Então, nos processos, nós vamos adicionar vários passos. Vai nesse servidor, ou por exemplo, ou corretamente, vai nessa tag e coloca esses ficheiros nessa pasta. Vai nessa outra tag. Não sei quantas máquinas são isso. E cria esses sites. O registro é esse Windows Tabs. Então, vou adicionar um passo. Então, os passos que nós temos aqui, não sei se conseguem enxergar. Fazer o deployment de uma package. Conseguem ver com o zoom, não? Sim. Correr um script PowerShell. Isso é bastante comum. Enviar um e-mail. Intervenção manual. Isso é muito interessante. Quando nós precisamos fazer uma pausa no deployment, ou fazermos alguma coisa manualmente que não automatizamos ainda, ou para quando queremos, por exemplo, pedir autorização. Então, imagina, antes de fazer o deployment para um ambiente, preciso que alguém me autorize. Então, eu faço uma intervenção manual. Digo que isso tem que ser aprovado por esse grupo de pessoas, ou por essa pessoa. E só a partir daí é que o deployment continua assim. Enquanto isso fica parado. Deployment para a Azul. Recheios para a ACP. Isso é aquilo que vem quando você instala o Octopus. Depois, nós podemos criar templates, nossos próprios templates. E eles têm uma biblioteca, que eu vou mostrar já, com quase 70, eu acho, templates diferentes. E isso está sempre a crescer. O código fica no GitHub. Os gajos aceitam por exemplo. Está sempre a crescer. Então, tem pessoas ali criando mais templates. E eu tenho aqui as variáveis. E essas variáveis servem para nós mudarmos o comportamento do deployment dependendo do ambiente. Então, imagina que eu quero no meu ficheiro webconfig, eu quero mudar um valor no app settings, quero mudar uma conecta no string dependendo do ambiente. Eu provavelmente vou usar variáveis. Eu posso usar transformatório, como estamos acostumados, com o XML Transforms. Isso funciona, não é boa. Mas, uma alternativa é usar as variáveis e aí eu não preciso ter transformações no meu projeto se eu não quiser. Posso usar só as variáveis para fazer isso. Depois tem os meus releases, em que vão estar as versões todas que eu já fiz deployments. Depois tem algumas configurações do meu projeto, como é que ele vai gerar o número de versão. Cada vez que eu crio um novo release, como é que ele gera o número de versão. Nós já vamos ver isso. Depois, biblioteca. Temos aqui as nossas packages. Se eu tivesse alguma package, elas estariam aqui. E ele aqui está a mostrar como é que eu faria para enviar uma package utilizando o Nugget. Eu também posso vir aqui e fazer um upload, se eu quiser. Temos aqui feeds externos. Então, a forma como que funciona é assim. O Octopus, ele já vem com um feed Nugget. Então, basicamente, se eu tiver uma package, eu posso enviar para o Octopus e ele faz o host lá mesmo com ele. Se eu não quiser, eu posso ter um feed externo meu. Ou eu posso dizer, olha, vai buscar essa biblioteca e essa do Nugget.org. Também pode ir, chocolate e coisas assim. Mas, ele já tem um integrado, se quisermos usar. Temos script modules, que são ficheiros PowerShell que ele vai carregar antes de começar o seu deployment. Então, coisas que você sabe que vai usar na maioria dos deployments. Vale a pena colocar aqui nesse ficheiro. Ou criar algumas variáveis já para ter alguns valores pré-definidos. Ou declarar algumas funções que você pode usar depois durante o deployment. Isso é PowerShell. Depois temos Step Templates, que são aqueles, são pequenos scripts PowerShell em que nós podemos receber parâmetros e fazer algumas validações e tudo mais. É só para facilitar para não ter que copiar o ficheiro PowerShell sempre. Eu vou entrar rapidamente aqui na biblioteca. Isso é feito pela comunidade. Podem ver que tem 72 templates hoje, amanhã pode ter mais. Então, eles têm coisas assim. Imagina que eu quero criar um site no iOS. Eu tenho aqui uma série de opções. Criar um application pool, iniciar um application pool, parar. Tem uma série de coisas relacionadas com o iOS. Imagina que eu preciso fazer qualquer coisa relacionada com ficheiros. Então, eu tenho aqui File System. Tem uma série de bibliotecas para fazer. Então, apagar ficheiros, apagar diretório. Criaram ficheiro zip. E eles aceitam o request, a Malta envia para o GitHub, o que eles aprovam. Aparece aqui depois de um dia ou dois. Essa é a biblioteca. E depois temos aqui conjuntos de variáveis, que são aquelas variáveis globais que nós queremos aproveitar, reutilizar em Advanced Deployments. Certo? Criaram ficheiros. E depois... Sim. Essas tags, fui eu que criei. Elas não... Quando você instala, não vem com tag nenhuma. E nós podemos criar a tag, portanto, vou criar aqui a tag Caio. Já está. Ok. Fui eu que inventei essas tags aqui. Não existiam. Portanto, vou gravar. A partir de agora, essa... Qualquer processo de deployment pode dizer... Procura qualquer servidor que tenha tag Caio. Ok. E, corrigo-me se eu estiver errado, mas podes definir que o scope de uma variável é por ambiente ou por text, se não me engano? Pode sim. Ok. Ou podemos dizer, para essa máquina. Ou podemos fazer uma combinação dos três ou dos dois. Basicamente, o que eu estou a falar é, essa variável, ConnectionString, vai ter esse valor sempre que eu estiver a fazer um deployment para qualquer coisa que tenha que estar caído. Nós já vamos ver um exemplo real disso. Passa para os passos do processo. Ou seja, podes dizer que este passo se aplica ao SQL e este passo se aplica ao Web. Corretamente. Quando fazemos um passo, mesma coisa. Quais são as condições? Environments. E depois temos aqui os rows. Posso dizer, isso só se eu estiver a fazer um deployment para desenvolvimento e tiver no servidor que tem a Takaio. É a combinação dos dois. Ou posso dizer, só a Takaio. Não interessa se é produção ou não. Se tiver a Takaio, já está. Sim? Então, vamos fazer aqui um exemplo real. Eu tenho aqui a próxima demonstração. Eu tenho um site bem pequenino. É uma página só. É em HTML. E eu estou a fazer isso da forma mais difícil mesmo só para... Porque eu acho que é fácil de entender para quando a gente for da parte automatizada com o TeamCity. Então, eu vou agarrar em uma série de ficheiros que compõem o meu site. CSS, JavaScript, essas coisas todas. Vou criar uma package Nougat. E depois vou fazer o upload e vou fazer o deployment. Então, eu tenho aqui esse site. Tem o CSS. Tem uma série de ficheiros. Vou abrir aqui só para vocês verem como é que ele parece. Então, net.octopusdemo. Versão 1.0. E é só isso. É isso. E tem aqui uns projetos. É um template que eu apanhei na net que simula um portfólio. Então, imagina que esses são os sites que eu já fiz. Então, já agora. Essas URLs que vocês estão a ver, vocês conseguem aceder. Se tiverem aí com portátil, iPad e coisa assim, podem aceder e podem ver. É possível fazer login como guest e ver o que está a passar lá dentro e pronto. Ver a configuração dos projetos, ver tudo isso. Tu estás a pedir um auto-transtório na apresentação, não é? É assim. Eu acho que testei isso bem. Eu acho que eu configurei as permissões bem. Estou a arriscar, mas pronto. Então, esse é o site. Eu quero fazer o deployment. Então, só para ter uma ideia do ambiente que eu tenho aqui. Eu mostrei para vocês os environments. Eu tenho um servidor de testes, que ele é web server, app server e tudo mais. Eu tenho aqui dois servidores na área de testes. Um deles é web server. E tenho dois web servers em produção. Então, eu aqui tenho alguns atalhos. Esse aqui é o meu site de desenvolvimento. Isso é o que ele está a aparecer agora. Eu acabei de instalar o IIS. É o que está a aparecer. Tem o servidor de testes, tem o servidor de produção e por aí vai. Todos eles não têm nada. Acabei de instalar o IIS. Estão limpinhos. E eu tenho depois um terceiro que, se der tempo, nós podemos adicioná-lo ali no ambiente. Então, os três limpinhos. E eu vou fazer um deployment do meu site. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um package com essas coisas todas aqui. Tem várias formas de criar package. Vocês de certeza que sabem. Eu vou usar aqui o Nugget Package Explorer, que é um utilitário engraçado. Criamos uma package nova. Editamos. Meu site. HTML. Fiche. E arrastamos aqui os ficheiros todos para cá. Vocês estão acostumados com os ficheiros sempre na pasta content ou na pasta lib, esse tipo de coisa. É o que ele está perguntando aqui. Se eu quero colocar as coisas na pasta content, eu vou dizer que não. E ficam todos no root da package. Então, poderia colocar mais informações. O importante aqui é colocar o ID, a versão e o autor. O que é obrigatório. Todo o resto é opcional. Podia colocar o release notes. Primeira versão. Vou gravar. Isso vai gerar uma Nugget Package. Vou gravar aqui. Vai aparecer aqui o Nugget Package. Já está. Dentro dessa Nugget Package tem os ficheiros. Mais os metadados. Tem um ficheiro zip, nada de especial ali. E agora eu preciso enviar esse ficheiro para algum lugar que o Octopus consiga ver. Isso podia ser um Nugget Feed meu. Podia ser que eu consiga escrever. Pode ser o próprio feed do Octopus que tem o feed integrado. O que eu vou fazer? Eu vou no próprio Octopus. Vou aqui na minha library. E vou fazer um upload package. Vou fazer um upload manual. Poderia usar a linha de comando. Se eu tivesse a fazer isso, eu vou fazer um upload manual. Mas eu vou fazer manual. Vou escolher o meu ficheiro. Já está. Já tem uma pack lá dentro. Pode ver. Já está. Alguma pergunta? Eu acho que estão a fazer reformas aqui. Hoje aconteceu tudo bem. A internet de casa não funcionou, deixou de funcionar, tive que correr para cá. É uma maravilha. Tenho lá a minha package. Já posso começar a fazer o meu processo de deployment. Vou lá em um projeto qualquer. Vou criar um processo. Vou criar um step. Vou dizer que eu quero fazer o deployment de uma package. E vou colocar um step name qualquer. Faz o deploy site.tml. Quais são as tags que eu procuro? Eu quero qualquer servidor que tenha tag. Eu quero qualquer servidor que tenha a tag. Eu quero qualquer servidor que tenha a tag. Eu quero qualquer servidor que tenha a tag. Não interessa nesse momento que ambiente. Eu sei que qualquer servidor que tenha essa tag. Vai levar com esse site. Depois, qual é a package que eu quero fazer o upload? E eu chamei de meu site.tmlfish. Eu tenho aqui algumas configurações. Então, uma das coisas que ele permite fazer é as transformações. Então, nós temos as variáveis que eu mostrei agora há pouco. Então, se eu criar uma variável com o mesmo nome de um parâmetro no AppSettings, ele substitui. Se eu criar uma variável com o mesmo nome de uma ConnectionString, ele substitui. Além disso, ele também permite fazer transformações. As transformações que nós estamos acostumados a fazer. XML Transforms, ele também vai executar. Então, ele tem um conceito bem engraçado. Que é assim, um dos princípios do Octopus é que o mesmo package, o package não muda conforme você vai evoluindo de ambiente. Então, você gera o package uma única vez. E a partir daí, se você vai para desenvolvimento ou se você vai para produção ou teste, é sempre o mesmo ficheiro. O ficheiro nunca é alterado. O que significa que as transformações têm que acontecer durante o deployment. Então, dentro do Nougat Package, imagina que nós temos ficheiros de transformação para os três ambientes. Dentro do Nougat Package, eu colocaria os três ficheiros lá dentro. Eu deixaria o Octopus fazer isso. O que é um bocado diferente do que nós estamos acostumados quando usamos o MSBuild para fazer isso. Quando usamos o próprio Publish, o Visual Studio. Isso aqui é um bocado diferente. No início, leva um tempo para acostumar. Mas é interessante, porque você sabe que o package é sempre exatamente o mesmo. Não há risco nenhum de uma versão em produção não ser a versão que você tinha testado. Porque é sempre o mesmo número, é sempre o mesmo ficheiro. E depois, eu tenho outras configurações que eu posso optar aqui. Posso executar alguns scripts PowerShell. Posso escolher onde é que eu vou instalar essa minha aplicação. Por acaso, eu vou pegar esse. Só para mudar e dizer assim, eu quero que essa minha aplicação fique instalada nessa pasta. Posso substituir variáveis em ficheiros que não tem nada com transformação. Então, imagina que você tem um ficheiro texto ou um ficheiro, sei lá, HTML. Você pode usar algumas tags dessas bonitas e ele vai substituir por valores das variáveis. Então, é engraçado. Eu uso isso, por exemplo, para... Eu tenho alguns ficheiros MATLAB. Eu não tenho, por exemplo, um compilador. E eu preciso substituir alguns valores. Eles são ficheiros textos. Então, eu coloco algumas variáveis dessas ali e ele substitui também. Um deles, uma das outras opções aqui das features vai ser criar um site e criar um application pool. Então, o que ele vai fazer vai ser, se o site não existir, ele cria. Se existir, está fiche. Se não existir no application pool, ele vai criar. Se existir, ele vai usar o que tem lá. Ele vai configurar bindings para garantir... Tudo aquilo que você configurar aqui, ele vai garantir que vai ficar no servidor. Então, se no servidor alguém mudou alguma coisinha no binding, ele vai substituir. Se alguém mudou alguma coisinha no application pool, por exemplo, está a versão 2 e aqui eu sei que é a versão 4, o que vale é o que está aqui, vai ser a versão 4. Depois tem aqui, usar as ferramentas da RedGate e tem também o Windows Service. Então, o que ele vai fazer é registrar o Windows Service com o sistema. Vai aparecer nos services ali. Sim? Ok. Então, esse é uma das features, custom install directory. Eu quero instalar para c2.barra meu site.html.fix. E eu quero apagar o diretório, eu quero apagar a pasta. É, sempre. Basicamente, cada vez que eu fizer o deployment, ele vai apagar tudo que tiver lá dentro. Fazer o deployment limpinho. Isso às vezes é possível, às vezes não. Depende se nós temos conteúdo lá dentro. Temos ficheiros que o utilizador faz upload, depende de como é que nós estruturamos isso. Depois, sites. Só para nós vermos aqui. Eu vou entrar em uma das máquinas para nós vermos como é que a máquina está. Então, eu tenho o meu servidor de testes. Isso é o que eu tenho. Todas elas estão com a mesma configuração. Eles têm um site padrão e mais nada. E tem um application pool, que é o default. Eu poderia criar um site novo ou eu poderia usar esse? Eu só vou usar esse porque eu tenho já o DNS configurado. Se eu criasse um site novo, teria que configurar o DNS. Vou salvar tempo. O site vai ser o default website. Ele vai procurar para um site com esse nome. Então, os ficheiros que ele vai buscar da package vão a partir do root. E foi por isso que eu disse que eu não queria adicionar no content. Não sei se vocês lembram quando eu criei a minha package. Eles estão pedindo na root. Application pool. Vai ser o default apple. O utilizador vai ser o apple identity mesmo, aquele padrão do OS. .NET 4. Binance, HTTP, HTTP. Se eu quisesse, eu poderia adicionar mais. Poderia ter HTTPS, poderia ter certificado. Eu colocaria aqui o hash do certificado. Podia usar host header. Se eu fosse criar um site novo, provavelmente colocaria um host header. Só não tem o DNS. Teria que criar o DNS. E depois, autenticação. Então, vou habilitar autenticação anônima. E já está. Eu aceito fazer the plan para qualquer ambiente. Qualquer ambiente do meu project group. O que quem manda aqui é o project group. Como nós configuramos o grupo para ter os três ambientes, vai funcionar para os três ambientes. Vou gravar. Já tenho aqui um passo. Poderia agora adicionar mais um passo. Então, vamos supor que eu vou enviar um e-mail para alguém. Ou vou correr um PowerShell. Vamos correr aqui um PowerShell. Quais são as máquinas? Onde é que nós vamos executar esse script? Pode ser, por exemplo, no App Server. E nós vamos... Por fato, aqui, a utilidade aqui... Trouxe segundos. Vamos dormir dois segundos no App Server. Em todos os ambientes. Uma coisa interessante. É que eu posso aqui configurar quando é que esse passo vai correr. Então, eu posso dizer, se os passos anteriores correram bem, continua. Caso contrário, não executa. Ou eu posso dizer, só executa se falhar. Então, isso é interessante para nós fazermos o rollback. Então, imagina. Nós copiamos uma série de ficheiros. Depois podemos ter um passo que... Ok. Se por acaso a cópia não deu certo, vamos lá limpar qualquer coisa. Ou, como você pode ver... Corre sempre. Se os outros tiveram sucesso ou não. Vamos gravar. Eu tenho aqui, faço o deployment da minha package. Efetivamente, o que ele vai fazer aqui? Vai nos servidores que tem uma tag web server. Vai criar a pasta que eu pedi na configuração. Vai configurar o site. Vai extrair o conteúdo da package Nougat na pasta que eu disse. E vai continuar para o próximo passo. Vai executar o script. Vai dormir por dois segundos. E acabou. Esse eu não tenho variáveis. Tanto, vou parar por aqui. Vou agora nos releases. Agora que eu já tenho os meus steps. Vou agora criar um release. Mas antes de criar um release, vou configurar uma única coisa aqui no meu settings, que é de onde ele busca a versão. Então, só para mostrar, quando eu criar um release agora, ele vai sugerir um número de versão 001, porque é o meu primeiro release de sempre. Mas a versão da minha package é 1.0. O que nós podemos fazer aqui é dizer assim, olha. Eu tenho essas packages todas aqui. Uma, duas, três. E a package principal é essa. Então, sempre usa a versão dessa package, seja lá qual for. Então, é o que eu vou fazer aqui no settings. E vou configurar para usar a versão, o número de versão da package. E vou dizer qual é. Se eu tivesse mais de um step fazendo o deployment de uma package, apareceria aqui. Ok. Então, agora, quando eu criar o meu release, ele já vai me sugerir 1.0, que é a versão do meu package. Então, agora, estou a criar o meu release? Estou só a preparar. Ainda não estou a fazer o deployment, né? Estou só a preparar as coisas. Então, nesse meu release, eu vou ter a versão 1.0 dessa package. Tem algumas notas. Imagens e tudo mais. Instruções especiais que eu queira colocar para a pessoa que vai fazer o deployment mesmo. Então, é interessante aqui, nós podemos ir buscar versões diferentes. Então, eu poderia... Imagina que nós tivéssemos aqui três ou quatro packages diferentes. Eu poderia ter a versão 1.0 dessa, a versão 2 de uma outra, a versão 3 de uma outra, a versão 0.5 de uma outra. Cada package é independente e eu posso escolher diferentes versões, posso combinar. Isso é muito interessante para quando a gente quer testar branches. Então, temos no nosso Source Control, temos a branch principal que está a gerar uma série de packages e depois vem um gajo e alterou uma package específica ou duas. Então, nós podemos dizer, ok, eu quero testar a versão 1.0 dessas packages com a versão 1.1 desse gajo aqui. Então, combinamos isso e vemos se aquilo funciona bem ou não. Então, vou gravar. Então, está preparado. Esse é o trabalho que nós fazemos para preparar o release. Agora eu posso ir de férias e alguém vai carregar nesse botão. Quando alguém carregar nesse botão é que o release acontece. Sim? O pessoal está a gostar do facto de poder girar de férias e alguém carregar no botão. Ah, deixe. Então... E é interessante porque o modelo de segurança deles, eles têm mesmo papéis em que é o gajo que faz, o gajo que carrega no botão, tem o gajo que prepara o release, tem o gajo que é o administrador de tudo, tem o gajo que só pode abrir. Eles têm vários roles ali e isso funciona bastante bem. Tem uma equipa que prepara o release e depois tem outra equipa que carrega no botão e faz o release acontecer, para tentar separar a responsabilidade. Bom, vou voltar aqui no meu site. E essas responsabilidades podem ser por ambiente. Tu podes dar o ambiente de development de todos os programadores e, pá, querem testar teste à vontade no development, mas produção, só há dois gajos que podem fazer o release da produção e isso permite facilmente teres um projeto que avança bem. Qualquer pessoa pode testar a cena num ambiente quase ou menos real, mas só há dois gajos que têm confiança para mandar aquilo mesmo até o final. O botão é verde, é tranquilizador. Hã? O botão é verde, é tranquilizador. Certo, então, rapidamente. Vou voltar aqui no meu site. Eu vou agora fazer um day plan para desenvolvimento. Portanto, vou refrescar aqui, continuo com o meu site velho, fixe. Vou aqui fazer um deployment para o ambiente que eu quero. Portanto, aqui eu posso escolher para onde vai. Se eu quisesse, eu poderia mandar para a produção direta. O autobus não me impede. Nós poderíamos fazer qualquer coisa aqui nos nossos steps para proteger isso, se quiséssemos, mas por padrão ele não vai fazer isso. Eu posso saltar ambientes. Vou para desenvolvimentos. Quando é que eu quero fazer o deployment? Agora eu quero agendar. O agendar é muito, muito fixe. Podemos dizer o dia e a hora e o gajos vai fazer o deployment para nós. Mais uma vez, podemos ir de férias e nem precisamos do gajos que aperta o botão. Quantas vezes é que fizeste isso? Duas vezes. Duas vezes. E foram aplicaçõezinhas assim, pronto, que não eram críticas. Ainda estou novo nisso. Pronto, estou experimentando. Com o tempo, vamos ver. Então, aqui, são os passos que ele vai executar. E ele está a dizer qual é a máquina que vai executar. O nome da máquina aparece baseado nas tags. Como eu estou a mandar para desenvolvimento, ele vai mandar para essas duas máquinas, que é a mesma no caso, os dois steps na mesma. Se eu fosse para produção, seria bastante diferente. Ele executaria nessas duas máquinas e depois nessa uma. Três máquinas completamente diferentes. Tudo baseado nas tags. Eu disse que era esse step no web server, esse step no application server. Test é uma coisa. Portanto, web server, application server, baseado nas tags. Vou para desenvolvimentos. Eu poderia, se quisesse, saltar um passo. Isso também é phish. Isso é muito útil quando acontece um erro. Às vezes nós temos um deployment com 20, 30 passos diferentes. E lá pelo passo número 18, falhou qualquer coisa porque estávamos à espera de uma pasta que não existia, coisa assim. Pronto, o nosso script não estava muito bem preparado para lidar com aquela situação. Falhou. Mas as afix, no lugar de poder saltar tudo e continuar de onde deu erro, depois de corrigir o erro. Temos aqui, se queremos fazer o download das packages do Nougat server, então o que acontece é assim. Os tentáculos nos servidores têm um cache onde eles ficam com as packages por um tempo. E esse tempo é definido naquela retention policy que nós vimos abocada. Então, aqui eu posso dizer, cache qualquer cache que você tenha no tentáculo e faz download de novo. E isso eu só preciso fazer se por acaso eu estou a roubar aqui. Ou seja, eu criei uma package de versão 1.0, fiz o deployment. Modifiquei o ficheiro e criei uma package e falei que era 1.0 de novo. Está mal. Eu não devia fazer isso. Já não é 1.0 mais, devia ser 1.1 ou qualquer coisa assim. Mas pronto, como é possível substituir as versões e o shape pode ser diferente nessa opção. E depois tem essa useguidedfailuremode, que é uma coisa bem fixe. Que é basicamente assim. Nós vamos correr esse deployment sem isso marcado. E o que vai acontecer é assim. Ele vai executar os passos. Se um dos passos falhar, o deployment falhou e pronto. Aborta-se aquilo e não continua mais. O guidedfailuremode basicamente vai dizer assim. Ok, se alguma coisa falhar, eu paro ali e espero que você olhe e tente resolver e veja se você quer continuar ou não. Então, às vezes, pode ser interessante no início, quando estamos ainda com o nosso script não muito estável, para esse tipo de situação. Ou seja, vou tentar copiar um ficheiro para uma pasta e a pasta não existe. E eu esqueci de criar a pasta e ele ficar. Então, normalmente, no início dos projetos, eu costumo usar esse até ele ficar um bocadinho mais maduro. Então, vamos fazer o deploy, vamos ver se temos algum erro ou não. Então, ele nesse momento está a falar com os tentáculos, né. Vai falar com o tentáculo do servidor web, que vai falar com o servidor aplicacional. Já fez o deployment. Está agora dormindo um bocadinho. Terminou. Então, se eu for agora nos meus releases, eu tenho aqui o release 1.0 com a minha versão. Se eu for aqui no overview, eu tenho que foi para esse ambiente com sucesso nesse dia. E se eu quiser, eu posso ver aqui mais informações, posso ver quem foi, quando foi. Posso ver aqui, todos os logs que aconteceram nos diferentes servidores vêm para cá. É muito interessante. Fica tudo. Todos os outputs que os inscritos PowerShell emitirem, vêm para cá. Então, nós podemos ver o que aconteceu. Está fazendo o upload para essa máquina. Faz o upload. Tudo mais. Está sendo interessante. Copiou a pasta para lá. O application pool já existia. Garante que está a usar essa identidade. Basicamente, podemos ver tudo aquilo que o teleexeritou. Se eu for lá no meu servidor, eu estou à espera de encontrar a pasta que eu tinha pedido. Tanto meu site HTML e fiche com os meus ficheiros. E se eu for agora no meu site, estou à espera de ter o meu site a funcionar. Primeiro deployment, sem ficheiros .copy. Ok. Os outros ambientes continuam iguais. Nada mudou. Eu não fiz deployment para os outros ambientes. Mas agora, se eu quisesse, eu podia promover esse site para os próximos ambientes. Poderia, então, voltar aqui no octopus. Voltar no meu release. Tem aqui o release 1.0. E tem aqui o deploy. Ou poderia vir mesmo aqui no overview. Tem aqui um botãozinho. Promover. Esse promover é mais engraçado. É a mesma coisa. Não tem diferença entre clicar no promover ou clicar no deployment. É só psicológico. Um gajo parece que está a seguir as regras e seguir a ordem dos ambientes. Então, eu posso promover. E agora, eu vou promover para testes. Já mudaram as máquinas. E fazer deploy. Mesma coisa. Só que agora é promover em testes. É o mesmo package. É exatamente o mesmo nugget package que vai promover em testes. Assim que ele terminar, eu vou lá no meu main testes. Refresh. E, lá está. Fiche. Fiche. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Está claro. Pronto. Então, continuamos. Perceberam mais ou menos o processo? Processo. Criamos uma ou mais packages com aquilo que vai para o diferenciador. Envia para o Octopus ou para um feed qualquer que o Octopus consiga buscar. Cria um release onde você diz qual versão de qual package vai fazer parte do release. E depois, eventualmente, faz o deploy daquilo que você configurou. A preparação do release é onde você seleciona versões e pronto. Release notes, instruções e tudo mais. E depois, um guide faz o deploy quando desacentir. Então, um processo comum para nós. Nós temos aqui experience de duas semanas. Então, na segunda semana, na quinta-feira, nós já temos o release pronto. Porque já acabou, já sabemos aquilo que vai e aquilo que não vai. O que não está pronto, já não faz parte do sprint mais, vai se terminar na próxima. Então, na quinta-feira, preparamos o release e depois carregamos o botão no sábado. Então, regras da empresa, nós só fazemos o release no sábado. Então, o release fica pronto nas versões todas e vai para a produção no sábado. Nesse meio tempo, o release é feito de deployment para vários ambientes. Ambiente de desenvolvimento, várias vezes, ambiente de test. Sempre a mesma package. A menos que exista alguma coisa errada, aí um guide coloca uma versão mais atual corrigida. Então, uma outra coisa que nós vamos ver agora. Vocês viram que eu criei o package manualmente, certo? Eu usei lá um utilitário qualquer para fazer isso. Os gavios do Octopus Deploy criaram essa package, essa Nougat Pack, chamada Octopack, que ela é especificamente feita para o Visual Studio. Então, ela é uma package inteligente que consegue perceber, ok, você adicionar isso num projeto web, ele sabe quais são os ficheiros que têm que fazer parte de uma package Nougat. Se você adicionar esse Nougat Package no Windows Service, ele vai saber numa console application, numa case library, basicamente, de acordo com o projeto em que ele soluciona, ele sabe como fazer o package daquilo para nós automaticamente. Então, eu tenho aqui um projeto muito simples. Na verdade, é o mesmo site que vocês viram agora, exatamente o mesmo site, com essa package instalada. Então, eu tenho aqui o meu Octopack, ou não tem. Vamos já instalar, então. Install. Package. Package. Já está. Não estava, era virou. A dele, o assemble. Então, tem lá meu projeto. Vou carregar. Pequenas diferenças aqui, né? Esse é um site do MVC. Ele está a mostrar a versão. A versão ele está a buscar no Assembly. Ele está a mostrar o ambiente. E esse ambiente ele está a buscar uma variável do AppSetting. Basicamente, essas são as diferenças. A versão está sempre a vir do Assembly. E o ambiente está a vir do AppSetting. Então, vou mostrar aqui. Não é só uma aplicação de brincadeira, só para mostrar o documento. Por favor. Eu tenho aqui uma variável versão que vai agarrar na versão qualquer do meu application, seja ela qual for. E depois eu tenho na minha view Estou lá para mostrar a versão. Seja qual for que vai na variável. Sim? No AppConfig, tem aqui uma variável qualquer, environment name, chamei de environment name, com o valor sempre dev, é sempre dev. e não tenho nada nas transformações. O debug não vai fazer nada com isso. O release também não vai fazer nada com isso. Sempre vai ser dev, não importa para onde eu fizer deployment. Certo? Ok. Então, eu quando compilo esse projeto e colocar um parâmetro para dizer quero gerar o NugetTack, ele automaticamente vai gerar esse NugetTack. Então, o que eu fiz foi eu coloquei esse projeto NugetHub, esse para mostrar uma coisa um bocadinho, mas o próximo não é real. Coloquei esse projeto no NugetHub com a mesma bocadinha que nós vimos ali e configurei o TeamCity para ir buscar esse projeto no NugetHub. Então, só para a gente fazer um exemplo, vou mudar aqui dev 2 para o NugetTack.com.br. Vamos gravar e vamos mandar para o GitHub. Agora, vou lá para o meu TeamCity. No TeamCity, eu tenho aqui um projeto que ele basicamente a cada 30 segundos está a ir ao GitHub, está a ver se tem uma coisa nova, vai compilar, vai correr os tests, vai criar o package e vai mandar para o Opotos, tudo em uma vez só. Esse é o tipo de build que eu costumo fazer bastante em que sempre que uma branch muda, sempre que há uma mudança no meu branch, alguém enviou um ou mais commits para um branch qualquer no meu servidor, faz o build, corre os tests convitários, faz o package, manda para o Opotos e aí está pronto para fazer o review. Isso é interessante para quando queremos fazer testes em desenvolvimento, um garagem qualquer alterou uma rafriga, alterou o site e eu quero testar isso em meu desenvolvimento. Então, eu espero aqui a qualquer momento desistar nos 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Começou? Perdão? Ele tinha um pending, dava a ideia que ele estava à espera de qualquer coisa. Fez o build e gerou para nós aqui o artifact, o Nougat Package. Certo? Gerou e automaticamente enviou para o Opotos. Se tivermos ali tempo no final que tiver utilizado eu posso mostrar os testes do meu tíncipe. Mas basicamente isso aqui tem todos os ficheiros que são precisos para fazer o deployment no aplicativo. E essa package não foi o que eu criei, foi o tal do Octopack. Eu apenas adicionei a package no projeto web e ele faz todo o trabalho do meu. E agora que tenho esse package gerado e foi no Opotos, eu vou lá voltar no Opotos e vou na minha library. Então, eu espero de ver duas packages. Essa foi eu que criei manualmente e fez o upload para cá e essa foi o TeamCity que fez para cá. Então, se for aqui tem a versão 2.281. Só para fazer um exemplo. Cada vez que eu corro aqui eu vou incrementar esse último número então eu vou correr de novo para ver aqui agora a versão 2.282. Ele vai repetir o processo. Vai compilar, vai correr os testes, vai enviar para o Octopus e eu estou esperando e a qualquer momento ter aqui uma versão 2.282. E já lá tem. Perceberam a ideia? Cada vez que o código muda uma nova versão é gerada vem para o Octopus e se eu quiser eu posso fazer o diploma dessa versão para algum lugar. Depois eu configuro as minhas retention policies para dizer assim ok, para essa branch eu só quero as últimas duas porque essa branch não é importante. Para essa branch para a master branch se calhar eu quero todas dos últimos dois meses e aí consigo escolher quais são as packages que eu quero que durem e quais são as que eu não quero. Num dia numa equipa pequena um gajo é capaz de ter assim 100 packages no mesmo dia e depois no dia seguinte elas são descartadas e dá um exemplo. Então eu agora tenho essas duas packages. eu vou no meu projeto projeto onde eu estava e vou trocar a package ao invés de fazer o deployment do site HTML e do site MTC e vou mudar a package vou mudar também a pasta e todo o resto acho que pode continuar igual só estou fazendo o deployment de uma package diferente. Ok vou gravar próximo passo agora criar um release vou criar um release sugerir dois e dois foi a versão a última versão que eu criei a última versão que eu mandei pra lá vou manter colocar lá meus release novos já vei o release está preparado agora pronto já posso carregar o botão quando for a hora de fazer o deployment ou posso aguardar então vou fazer o deployment para o desenvolvimento vai aparecer o servidor vai aparecer o nada diferente deploy vamos ver lá o que vai acontecer se temos algum erro ou não vai demorar um bocadinho mais esse é um bocadinho maior já fez o deployment fez para desenvolvimento certo então se eu fui para desenvolvimento posso ver aqui meu site em desenvolvimento e ver se mudou qual é a coisinha eu espero de ver a versão 282 e o meu dev 22 que veio no web config sim ou não sim sim muito bom estou aqui no ambiente de testes nada mudou continua a versão 1.0 em produção continua pronto o IS normal vou fazer o deployment para o ambiente de testes deployment vou saltar o power shell porque eu não quero que durma e vou já agora vou em paralelo fazer para a produção também porque eu não preciso esperar nesse momento eu tenho aqui esse já terminou o teste já terminou e está aí para a produção então se eu for para o teste eu espero de ver a mesma versão 2.2 lá está e se eu for para a produção terminada já terminou estou à espera de ver aqui a mesma versão nos dois servidores lá está a só só então morreu depois depois a não 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 de o Se é possível forçar uma ordem, se é possível forçar uma ordem de deployments, dizer que só pode empaquear e depois passar para o desenvolvimento e uma produção depois passar o que é? Sim. Não existe uma feature exatamente para fazer isso. O que nós conseguimos fazer é colocar um passo que verifica qual é o nome do deployment e verifica se já existe um deployment feito e se o release foi feito. É um bocado manual. É possível fazer, mas temos que ser na hora de fazer. Não tem uma flag que se carregue. Ok. Ok, deixa eu falar uma coisa. Nós tivemos um problema específico que tínhamos que instalar o service e depois de instalar o service, ele incluiu todo este um utilizador do sistema que instalava não nos dizia qual era a password. Ou seja, nós estamos no service, ocupamos o utilizador, eles tinham manualmente que alterar a password e depois iniciar o service. Com este software nós conseguimos fazer isso, por exemplo, com aquela tal tarefa do utilizador e dizer que ocorre este passo, depois fica uma tarefa para o utilizador alterar a password e iniciar o serviço. Conseguimos, conseguimos. Eu vou mostrar agora a variável e acho que vou responder a pergunta. Se não responder a pergunta, me avisa. O que eu queria falar, eu lá no meu app.config, eu tenho esse environment name que está dev22. então todo mundo levou com o dev22. Mas o objetivo é ter um valor diferente para cada ambiente e a forma com que eu sei onde é que eu estou correndo. Então o que eu vou fazer é criar uma variável com o mesmo nome que está no app.config, que é para ele saber poder fazer o replacement, vou colocar aqui test e vou dizer que essa variável tem o valor test quando for o ambiente test. Vou duplicar a variável e vou dizer que ela tem o valor produção quando for um deployment para a produção. E vou fazer a mesma coisa, ou por exemplo, vou dizer que é qualquer coisa por padrão. ou seja, qualquer outro ambiente que não, a forma com que ele, né, que o octopus decide qual o valor buscar é, se fizer um match, ele usa esse, se fizer um match, ele usa esse. Caso contrário, ele usa o em branco. É a precedência que ele segue. O que significa que se eu agora fizer um deployment para desenvolvimentos, ele vai usar qualquer coisa. Mas se amanhã eu criar um outro ambiente, ele também vai usar qualquer coisa. Certo? Então estou aberto aqui a possibilidades. Vou gravar. Então tenho aqui as minhas variáveis com os diferentes valores. Vou agora no meu release e vou fazer um redeployment do meu próprio release. Certo? O 282. Então, aqui eu poderia fazer duas coisas. O que o octopus me deixa fazer. Eu poderia criar um novo release e isso seria phish. Poderia chamar de 283 apesar da package ser 282. Não há problema nenhum, né? O nome que nós damos no nosso release pode ser o que nós quisermos, desde que seja uma semantic version. E as versões das packages é o que eu configuro. Eu poderia dizer que essa é a versão 5.0 do meu release, mas as packages são essas versões aqui. Não tem relação, né? Ele apenas sugere para facilitar. Normalmente uma das packages vai fazer o match com a versão, mas não é obrigatório. Agora, a questão aqui que eu queria dizer. É que quando nós fazemos um release e fazemos um deployment, a primeira vez que fazemos um deployment, ele copia toda a fotografia das variáveis como elas estavam naquele momento. Então, apesar de eu ter alterado as variáveis, né, adicionado aquelas três variáveis, elas não existem nesse release aqui. Quando eu fiz, elas não existiam. Pronto, ele fez uma cópia. O que eles recomendam, o que é o correto, é criar um novo release. Sempre que a package modifica alguma coisa, cria um release novo. Mas, para as variáveis, eles permitem atualizar. Então, eu vou usar o recurso update variables e ele vai, basicamente, atualizar as variáveis nesse mesmo release e agora eu posso fazer o deployment com os novos valores. Certo? Se eu tivesse modificado qualquer coisa aqui no processo, aí ele já não deixa mais mudar nada. Ele diz, ok, crie um novo porque o antigo já não mexe mais. Variáveis, ele é mais seguro. Então, eu vou fazer o deployment para desenvolvimentos. Vou fazer o deployment para qualidade. Vou fazer um teste. E vou fazer o deployment para produção do mesmo tempo. Mais ou menos do mesmo tempo. Tá lá a correira. Desenvolvimento já foi. Teste e produção ainda estão a correr. Terminou o teste. Produção vai terminar agora. Vou ver aqui meus desenvolvimentos. Estou esperando ver qualquer coisa aqui, não é? Lá está. Substituiu. Perceberam que ele substituiu o webconfig um valor do upsetting só porque eu tinha uma variável com o mesmo nome. Estou esperando ver aqui o meu ambiente test e estou esperando ver a produção nos dois servidores do valor produção. Fácil? Agora, respondendo a pergunta, não sei quem perguntou, sobre as variáveis e tal, né? Quando nós criamos uma variável, vamos supor que eu diga o password do serviço. Eu poderia colocar uma password. Eu posso dizer que é sensível. E agora, eu nunca mais consigo obter esse valor de volta. Ou pelo menos, praticamente impossível. É possível, mas é muito difícil. Eles agora não vão mostrar essa password nunca mais, em nenhum log mais. Se eu tentar imprimir isso mesmo no PowerShell, eles percebem, fazem replacement. Em teoria, eu não consigo mais obter esse password. Eu consigo porque eles estão a gravar o password como ele é, na base de dados. Se eu for no... Os dados do Office Deployer ficam numa base de dados RavenDB. Se eu for lá no RavenDB, eu vou conseguir buscar aquilo. Mas, em teoria, está bastante seguro. Nenhuma outra pessoa da equipa ou, pronto, os administradores deveriam conseguir ver sem, sem ir mesmo na base de dados. Mesmo assim, está implicado, não é assim tão fácil. Então, essa variável, para qualquer ambiente, é esse password. Eu agora posso usar essa variável como parte do meu processo. Então, eu poderia dizer assim, eu quero fazer o deployment e o meu... Não, se eu tivesse aqui um utilizador... Configurar o password, eu poderia dizer que a password é a minha variável... Espera que eu vou colocar um teclado aqui diferente. Eu vou conseguir mostrar. Eu vou conseguir mostrar. É assim. Esse é o replacement que vai fazer da variável. Eu posso usar essa variável em qualquer um dos valores dos campos que nós temos ali. A outra questão que eu acho e que tinha feito era perguntar para o utilizador. Eu poderia dizer assim... Nome do utilizador do serviço. No tipo, eu posso dizer pergunta para o gajo. Então, o label não é o label que vai ser. Na descrição. Se é obrigatório ou não. E agora... Vou criar agora um release novo. Vou chamar de ProEase 8.3. Vou fazer o deployment. Para desenvolvimento. E evitar me perguntar o nome do user. Para esse deployment, o nome do user vai ser CAI. Ele está dizendo mais ou menos. Eu queria saber se nós conseguimos emitir alertas... No fundo, aquela tarefa do utilizador dizer que tens de fazer mais qualquer coisa. Não consigo responder. Certo. Falaste de uma tarefa do utilizador. O utilizador podia aprovar o início do deploy. E os utilizadores podem ver mais alertas durante o deploy? Sim. Então, vamos lá. Quando adicionamos os passos aqui... Um dos passos que temos aqui é o próprio e-mail. Se quisermos enviar um e-mail e dizer... Olha, está começado e tal. Quando termina, terminou com sucesso ou não. Portanto, isso é útil. Mas o que está a perguntar é o manual intervention. Então, eu vou colocar aqui o manual intervention. E vou dizer... Aguarda aprovação do Bruno. E algumas instruções para o Bruno. Depois eu posso dizer quais são as equipas que podem aprovar. As equipas, basicamente, são grupos de utilizadores. Pode ter um... Pode ter vários, né? Então, eu vou dizer aqui. Todos aqueles que são administradores do Octopus. Podem aprovar isso ou não. Podem ser responsáveis por esse status. E esses grupos nós podemos criar aqui na nossa configuração. Temos aqui os Teams. Então, eu posso criar o departamento de informática. E quais são os projetos que eles podem aprovar. E quais são os ambientes. Então, é bastante interessante. Podemos criar esses grupos todos. E depois, no final, quem for membro desse grupo. Vai poder aprovar esse item enorme. Eu vou deixar aqui administradores. Eu sou um dos administradores. Eu sei que vou conseguir aprovar. Vou gravar. Vou criar... Posso reordenar. Posso dizer, olha... Não começa nada antes do Bruno aprovar. Não faz mais nada. Primeiro passo. Vou criar um release novo. Como eu modifiquei o fluxo. Eu sou obrigado a criar um release. Não há outra hipótese. Projeto 4. E agora, quando eu fizer o deployment. Ele vai me perguntar o nome do user. Depois, você vai ver esse passo aqui. Aguardar a aprovação do Bruno. Passo deploy. E agora, nesse momento, ele vai estar em pausa. Ele ficou em pausa. Não está fazendo mais nada. E está à espera de qualquer pessoa que esteja naquele grupo que eu disse que podia aprovar. Como eu estou nesse grupo, aparece para mim isso aqui. Em que eu posso dizer, assign to me. E agora, eu fico responsável por esse step. E eu posso colocar aqui um comentário. Posso abortar o release. Para por aqui. Ou posso continuar. E se eu continuar, ele vai fazer o deployment mesmo. Deu para perceber mais uma ideia? Temos aqui variáveis. As variáveis podem perguntar para o utilizador na hora do deployment. Podem ser variáveis seguras, tipo passwords. Podem ter essas aprovações manuais. Como é que você tem esse tempo aí? Estou atrasado, né? Tens 20 minutos. Tens 20 minutos. Tens 20 minutos. Então... Entra no dashboard, ele vê lá quais as suas projetos que estão waiting. Exatamente. Exatamente. Ele envia-lhe um email, olha, tens isto à tua espera. Ele faz login, faz o que tem que fazer e depois vai ali. Ok. Mas não sei. Vou mostrar aqui. Ele pode ir de feira se deixar trabalho para outro. Tens 20 minutos. O que é isso? Ela está fazendo o aplicativo para outro. Tens 21 minutos. É bem, Tens 20 minutos. E... Lá matou. Tens 20 minutos. E agora tinhaац. O dashboard, acho que eu não passei muito tempo aqui, mas o dashboard é engraçado, porque um gajo consegue ver exatamente nos ambientes todos que versão está, onde, e quando é que foi feito o deployment. Depois, claro, pode ir lá olhar mais detalhes, ver quem é que fez e tudo mais. Vou aqui abortar o release. Nada disso. Falhou? Falhou? Ficou marcado lá no dashboard como a release que falhou. Certo? Fixo. O próximo exemplo... Esse exemplo que eu mostrei agora foi um exemplo em que eu estou a modificar o código e está o TeamCity a criar o package, mandar para o Octopus e depois eu posso fazer o deployment para onde eu quiser. Depende de mim fazer o deployment. E agora o próximo exemplo que eu queria mostrar é isso um bocado mais automático. Partindo do princípio que eu tenho bastante testes e que eu confio nos testes e acredito que se os testes passarem, pode continuar o deployment. então eu tenho aqui uma sequência e funciona da seguinte forma. É uma cadeia, certo? Cada vez que alguém modificar o código, ele vai correr esse aqui. e esses três passos estão a olhar um para o outro. Esse está a olhar para esse, esse está a olhar para esse e esse está a olhar para esse. Quando esse aqui terminar com sucesso, esse vai correr e vai mandar para o desenvolvimento automaticamente. Se esse aqui correr bem e o deployment correr bem e os testes passarem, etc. Vai mandar para o teste. E se tudo correr bem no ambiente do teste, vai mandar para a produção. É um continuous deployment para todos os ambientes. Eu poderia parar no teste e continuar a fazer manualmente em produção. Mas estou só para verem um exemplo. Percebem a ideia? Sim? Sim, sim, sim. Então, como nós criamos aqueles releases diferentes, eu vou apagar aqui o release. E agora o meu... eu estou com 2.8.2? Vai dar um conflito. Eu poderia... é mais fácil eu alterar. Vou alterar esse meu... Minha build para ser... 9 e aí já meus problemas. E ter conflitos. E o que eu fiz... Antes de começar a apresentação, eu desabilitei os triggers que estavam olhando para esse aqui. Então, eu vou habilitar agora. Eu tenho aqui um trigger que sempre que essa build terminar, corre essa daqui. Né? Vou habilitar. Vou habilitar. Vou habilitar a próxima. 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 Pronto. 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 Vou ali no código e vou modificar qualquer coisa. Vou lá no layout. Desculpa. Vamos mudar alguma coisa aqui. Vamos mudar de net points. Vamos ver. Vamos... A vanguarda das boas práticas das dimensões de cómics, não é? Exatamente. Não tem nem o ticket, nem a área. Isso aí é um espetáculo. Eu espero que esse corra, quando esse terminar, eu espero que esse corra, quando esse terminar, e no final, eu quero ter essa minha alteração nos elementos todos, partindo do princípio que eu não quebrei a build, partindo do princípio que não vai falhar nenhum teste imitário, que não vai falhar nada em nenhum dos testes. Todos os espaços aqui estão a correr alguns testes, para ver quanto eu posso confiar ali. O fato de eu mudar alguma coisa no source control já fez com que a pressão apareça naquele ambiente de desenvolvimento para mim. Se fosse um ambiente de desenvolvimento só meu, isso é para a ficha, porque eu estou sempre a ter um ambiente refrescado. Então, se eu for agora, deve estar a fazer qualquer momento para o meu ambiente de teste. Se eu for aqui para desenvolvimento, eu espero de ver a minha alteração. Ainda não? Está correu ainda? Tudo correu bem nos desenvolvimentos. Vai para o teste. Próximo, vai ser esse? Se eu vier para cá, então eu espero de ver o meu hackathon. Perdão, essa é a produção. Teste. Lá está. Aqui. Ainda não. O que mais estão a ver aqui? Lá vai. O último passo. Agora, é só para mostrar o que é possível fazer, né? Com esses triggers. Estou a fazer com o TeamCity, mas pronto, podia ser o TeamBuild, o TFS, podia ser o Jenkins, né? Vai estar a mesma alteração, né? Mesma versão, todos eles têm para usar o TeamCity. Um, dois, 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 três. Questões? Não? Alguém tem uma questão? Linux Alguma outra questão? Linux Pronto, não tem Linux Eles dizem que o trabalho já está quase mas eles não tem um agente para Linux ainda, nem nada que não seja o Windows, o que eles conseguem fazer eles tem uns scripts engraçados para fazer SSH e tal, e conseguem mandar ficheiros e tudo mais, mas como não tem um agente lá, não dá para fazer muita coisa, então o que se espera é que eles lancem um agente que consiga correr o shell script e aí os deployments vão ficar um bocadinho mais complicados se calhar no futuro há boatos aqui se calhar o PowerShell vai correr em Linux também daqui a pouco e se isso for verdade também vai ficar mais engraçado, mas acho que eles vão lançar, o mais provável é que eles daqui a poucos meses lancem agentes para Linux que correm em shell script bom, Caio, só um bocado sobre licenciamentos licenciamentos então eles tem uma versão gratuita e essa versão gratuita você pode ter 5 projetos até 10 tentáculos e até 5 logins então essa é a versão que eu estou usando aqui agora depois disso eles tem a versão profissional 20 projetos 60 projetos e a versão mas diz-me uma coisa há alguma limitação da versão gratuita é só a limitação é só quantos projetos você pode ter no espectáculo na com você pode ter as funcionalidades igualzinho eu tenho de funcionalidade igualzinho só a limitação é quantos projetos pode criar quantos tentáculos quantos logins quantas pessoas podem participar e tal essa é a limitação tem mais projetos tem mais servidores paga mais é só isso e outra coisa tarefas que não correm nas máquinas de estilo por exemplo eu quero fazer um snapshot da VM antes de iniciar o deployment certo dá pra fazer isso? dá pra fazer isso mas algum tentáculo vai ter que fazer esse trabalho vamos supor que você está a falar com o VMware a chamar uma API para fazer o snapshot algum tentáculo tem que ter esse trabalho então o que eu costumo fazer eu tenho esse cenário lá eu tenho uma máquina que é a minha máquina geral eu por causa chamo de AppServer e ela faz esse tipo de coisa por exemplo eu preciso copiar uns ficheiros para um drive da rede alguma máquina vai ter que fazer esse trabalho uma máquina que consiga enxergar esse drive da rede então eu elejo uma máquina que coloca uma tag e essa máquina é a máquina que vai fazer os meus fichotes é a máquina que vai copiar os meus cheiros e eu garanto que o tentáculo corre numa service account que vai conseguir exceder os lugares que eu preciso de uma máquina ok só uma pergunta quando tu tens tu mostraste estas expressões mas numa lógica de que tens vários tentáculos que são vários servidores de uma forma ou qualquer termo cada um deles tem um objectivo diferente se tu tivesse um projeto em que basicamente tu tens uma base dados num servidor um front-end no outro o que é que seja aí espalhado em vários servidores são considerados vários tentáculos certo? Sim, sim cada servidor é um tentáculo tu consegues ter uma destas tarefas que afeta simultaneamente vários tentáculos homens metendo sequencialmente consegue consegue ok aliás você aqui vou dar aqui um novo projeto uma das coisas que nós podemos fazer aqui é do jeito que está que está essa configuração isso é sequencial ele vai executar um passo depois os outros isso não está acontecendo nada em paralelo o que acontece em paralelo é se eu tiver dez servidores web servers os dez vão correr em paralelo se eu não quiser que isso aconteça aí eu posso mudar e eles têm aqui um conceito chamado rolling deployment e esse rolling deployment permite que eu dizer assim ok eu quero correr uma máquina depois a outra depois a outra depois a outra nesse mesmo servidor nesse mesmo nó e acho que é isso que está procurando então um dos exemplos que eles têm lá é acho que eu até consigo mostrar um exemplo melhor ok obrigado consigo mostrar aqui um exemplo melhor eles têm um load balancer então ele precisa tirar uma máquina do load balancer faz o deployment e a máquina de volta no load balancer eu acho que é esse daqui esse aqui é um rolling deployment portanto eu posso ter vinte máquinas com a tag que eu estou à procura com a tag web server mas ele primeiro vai fazer uma depois a outra depois a outra ele vai executar os três passos numa máquina depois é que ele vai para a próxima depois é que ele vai para a próxima sim então no fundo são sub-steps são sub-steps exatamente o que eu estava a mostrar aqui era mesmo um sub-step também web server vai executar os dois dou uma máquina e depois é que ele vai para a próxima sim se não tem a nossa pergunta em termos de notificações e esse tipo de coisas o que é que isto se pode? e-mail, SMS e-mail? na caixa que vem com o produto é só mesmo e-mail não é a coisa se houver um problema qualquer por exemplo se eu quiser receber um SMS como é que eu gosto? sim, sim aí teria que ter aqui um PowerShell que está a chamar uma API qualquer que depois mandou esse SMS teria que ser uma coisa aqui personalizada chamar um serviço resto, qualquer coisa dentro do PowerShell o que pode fazer aqui na nossa library nós podemos criar step templates então eu posso dizer que esse template é enviado ok, ok parâmetros número e já tenho aqui o meu step depois colocaria aqui o meu PowerShell e agora no meu projeto posso posso terminar ou enviar SMS e agora qual máquina que vai correr esse script depois muito difícil ok então dentro da máquina onde está o o servidor principal por exemplo este caso do SMS não faz sentido teres pequeno servidor a disponibilizar uma alguma restrição a tu teres um tentáculo na cabeça não nem uma reservação nesse caso se você começa a tu teres um tentáculo na cabeça do polo está só do e é uma técnica específica mas espera aí só tens 10 tentáculos nem ou seja a gente estava tentando quase 15 anos mas a cabeça não pode fazer nenhuma coisa que o tempo a turga com o miscó que escreve o shell só precisando tentar depois eu vou fazer para as outras coisas não tem outras limitações aqui tem cinco utilizadores portanto um gajo vai ter que partilhar utilizadores dependendo do tamanho da empresa e cinco projetos apenas então se calhar vai ter que ter um projeto com bastante títulos ali de a que o que é que não é que o o não eu vou usar isso eu vou usar o que me que dizem há uns meses eu digo quando deixar eu sim ok pronto é isso é isso não não tem não tem da cena não só para terminar a parte do sistema só Vou encarrar aqui, por exemplo, um gajo que sabe criar uma pasta, tem documentação e tudo mais, e tem o script que ele vai correr. Eu posso copiar aqui esse JSON que descreve esse step e posso importar, posso paste. Então, esse aqui é o meu step, ele agora, aquilo que eu tinha feito manualmente por SMS, pronto, se tivesse lá na galeria, eu poderia trazer para cá, e já tem todos os parâmetros, a documentação e tudo mais. A ideia é essa, eu agora, vamos supor que o meu step do SMS é boa ficha, e todo mundo acha que as pessoas vão gostar, posso exportar, e agora tenho esse JSON e posso mandar uma por request para os gajos, para adicionarem para a galeria. É assim que funciona. Nesse momento é exportar JSON ou importar JSON. Eles disseram também que devem trabalhar a integração com o source control, para poder ter esses scripts todos no source control e depois ir buscar a última versão e tudo mais. Mas tu depois vais configurar o Octopus Deploy para fazer a deploy dos scripts que ajudam a fazer a deploy dos projetos. Exatamente. Eu faço o upgrade do Octopus Deploy pelo Octopus Deploy. Então, acho que estou, talvez, a terminar, portanto, se não há mais perguntas, essa é a mensagem, isso é boa ficha. Cai, cai, cai. Como é? Peraí, peraí, duas perguntas, uma é... Peraí, agora já dá. Peraí, uma é... Peraí, quando é que isto fica instalado na rede? Isto tem que ter portas abertas para toda a infraestrutura, certo? Sim. Então, é assim... Plasicamente, o tentáculo é um Windows Service. O Head é um outro Windows Service. E eles todos, por padrão, falam numa porta que é 10933. Então... Mas pronto, podemos mudar isto, não é? Eu... Ok, ok. Não precisa mostrar. Seja qual foi, é preciso abrir esse porto? A primeira vez que eu tenho que fixar os resultados constantes... Tem que abrir uma porta TCPIP. Ok. Olha, conta se é uniracional, se é daquilo que você pode tentar, posso ficar alguma coisa... E é... Estou aqui a perguntar se há também... E se hoje seja você criado um tentáculo para a cabeça. Portanto, se a abertura tem que ser uniracional. Eu acho que a gente estava aqui assim. Desculpa, não precisa perguntar. Ou seja, se também há a possibilidade do tentáculo dizer que vier uma ligação ao cabeça. Também há. Também há. Eu tenho dois tipos de tentáculo. O Listening e o Polling. O Listening é o padrão em que a cabeça está a mandar as ordens todas e acabou. O Polling dá o tentáculo de tempos a cada X segundos. Quer dizer, tem alguma coisa para mim? Tem alguma coisa para mim? Se tiver uma restrição de fara ou alguma coisa assim? Além de perguntar se tem alguma coisa que pode mandar a informação adicional? Hum... Não. É só mesmo estabelecer a conexão. Ou seja, se você disser... Faz o deployment agora para esse ambiente. E esse ambiente só tem Polling tentáculo. Vai demorar um bocadinho até... Um bocadinho mais até o Polling acontecer para ele saber. Ok. Tem alguma coisa para mim. Mas... Ok. É uma opção ou outra. Não é as duas. Ou como é que funciona? É um ou outro. Então, quando instalamos o tentáculo, você tem que escolher. Ou eu sou o Listening ou eu sou o Polling. Mas isso a partir de... Pode haver um tentáculo de cada? Pode haver um tentáculo de cada. Mas tipicamente em máquinas diferentes. Eles não recomendam ter mais um tentáculo na mesma máquina. É possível. Pela interface gráfica, não é possível. Por linha de comando, um gajo consegue dar a volta ali e registrar vários tentáculos na mesma máquina. Mas... É complicado depois para fazer preso. Porque quando você instala a versão nova, ele... Ele perde um bocado ali e acaba por ficar com um tentáculo só. Não. Não deu muito certo. Então, dar o queijo. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta que estou falando. Dizemos uma ferramenta tipo DevOps, certo? Isso é para ser usado por duas... Qual é a... Qual é a... Para trabalhar no empresa de ads funds, de ads marketing. Qual é a acertividade do pessoal de infraestruturas? Quem é que não foram todos já para a rua? Qual é a ferramenta deste chave? Não. Por acaso, eles gostaram bastante. E eles estão a usar bastante essa ferramenta. Principalmente uma outra coisa que eu ainda não mostrei. Está aqui no Tasks. Nós temos um script console. Em que esse script console, o Longage consegue escrever um script PowerShell e consegue dizer assim. Corre-me esse script em todas as máquinas de produção. Eles usam isso aqui bastante. Informatizado. Como é? Eles gostaram bastante. Especialmente porque é uma equipa pequena também. Nós estávamos sempre a pedir. Ok. Faz um refresh do nosso meio de teste. Faz um refresh do meio de desenvolvimento. Eles estavam sempre lá a buscar imagens velhas e tal. Não estão muito automatizados e tem que criar redes e abrir portas ali e tirar as imagens todas do VMware. O que nós fazemos agora é a mesma imagem. O Windows é praticamente a mesma durante, sei lá, dois, três meses. Então, nós só pedimos um refresh total a cada dois ou três meses. E o que nós fazemos é... Temos scripts PowerShell que vai lá, remove o SQL Server inteiro e instala as instâncias todas de novo. Tudo pro PowerShell. Copia as bases de dados todas de produção. Faz lá umas magias pra tentar tirar alguns dados que são confidenciais. Faz o restore da base de dados numa série de servidores. faz o relinque dos utilizadores. Enfim. Tenta recriar o ambiente ali tudo com o CMS Office. Eu tenho agora um outro slide mais pra frente que vou falar mais um bocadinho sobre outras utilizações. Mas pode falar. Só uma coisa. Podes voltar atrás à parte de configurar o tentáculo, a diferença entre o bowling e o listening? Posso voltar. Nossa, aqui. O que está a acontecer? A cabeça está conectada nesse IP, nesse endereço, nessa porta 1933. O que significa que lá onde está o tentáculo, você tem que ter a porta 1933 aberta no firewall. Às vezes isso não é possível. Pronto. São redes diferentes. E se calhar, só o tentáculo é que consegue sair e vir pra uma outra rede. Não é possível entrar na porta 1933. Então, um gajo usa o outro, o polytentáculo, que não é tão eficiente, mas pra esse tipo de situação funciona. Em que a cabeça não sabe, não consegue falar diretamente com o tentáculo. O tentáculo está sempre, de vez em quando, a cada 30 segundos, 1 minuto, a dizer assim, ok, está na hora de começar um deployment, sim ou não. E se está na hora, dá-me o payload. Isso é útil quando, por exemplo, tens máquinas que tu não sabes qual é que é o IP, ou não tens o IP fixo, ou um domínio, ou DNS, né? Correto. Eu uso o polytentáculo num exemplo assim. Eu tenho o ambiente de produção e o ambiente de test. E são redes completamente diferentes e não há, você não consegue do ambiente de produção e falar. O ambiente de qualidade consegue falar com esse servidor, só com esse servidor nessa porta específica. Então, no lugar de vai buscar o... Se eu estou a fazer um deployment para uma rede separada, eu uso o polytentáculo. Então, se alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ok. Pronto. Alguns casos de uso possíveis. Claro que o deployment de aplicações foi o que eu mostrei nessa posição. Fiche. Criação de máquina de desenvolvimento, isso é muito, muito difícil, nós usamos bastante. Desenvolvimento. Chega um developer novo, nós queremos ter uma máquina que ele possa usar. Bom. No lugar de fazer um deployment de um projeto específico, o projeto vai lá, instala o IS, cria uma série de sites, configura o application pool, configura o host files se for preciso, instala 20 instâncias de SQL Server, prepara a máquina de desenvolvimento. Coisas que, se calhar, fazíamos também com PowerShell antes e tínhamos um PowerShell específico para fazer isso. Um gajo agora é um bocadinho mais formal, é um bocadinho mais fácil porque conseguimos ter os steps mais separados, temos templates, é diferente. Não é nada que nunca quisimos fazer antes, é fiche. Caso cada cliente, cada developer tem um tentáculo instalado na máquina dele. Correto. Corretamente. Então, o que nós fazemos, nós temos ambientes, eu ali criei ambiente de desenvolvimento e produção. O que nós fazemos é sempre assim, desenvolvimento, ponto, nome do gajo. Desenvolvimento, ponto. Então, eu tenho vários ambientes de desenvolvimento, tenho vários ambientes de produção, vários ambientes de testes, de acordo com as equipas. Ok. Já agora, uma coisa interessante. Quando nós estamos no ambiente, podem ver que eu aqui tenho ambiente de produção. Então, no ambiente de produção eu tenho o Application Server, tenho o Web Server e tenho aqui o Team City. a forma com que o Octopus funciona hoje em termos de permissões, você não consegue dizer que um gajo não pode mexer em uma máquina específica. Ou você dá acesso ao ambiente ou você não dá. Então, um gajo que consegue aceder produção vai conseguir mexer no Team City ou no Web Server. Então, pronto. O truco que eu estou a fazer nesse momento é que eu tenho muitos ambientes. Então, eu tenho um ambiente por aplicação. Então, eu coloco produção, ponto, nome da aplicação. E dentro desse ambiente, só os servidores que são daquela aplicação. Produção, ponto, uma outra aplicação. E aí os servidores. E aí eu consigo dar acesso para as equipas só naquele ambiente daquela aplicação. Uma máquina pode estar em mais de um ambiente. Então, desculpa, um tentáculo, né? Uma máquina. Eu posso dizer que essa máquina, ela também está em testes. Então, é só mesmo uma questão de tags. Sim? Isso é fixe quando um gajo quer fazer pontos, né? Eu preciso mandar um ficheiro de uma rede para outra. Do ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção ou ao contrário. Então, eu tenho um servidor que está no ambiente onde eu preciso. E ele, né, consegue buscar os ficheiros que eu quero. O que acontece que caso ele cheque algo? Ele tenta fazer um pin nos tentáculos. Um aparelho que consegue conectar. Ele faz isso automaticamente. A cada x segundos. Aqui está a forçar ele fazer agora. Nós, no environment aqui, às vezes tem alguns que ficam vermelhos, porque alguém mudou alguma regra no firewall e agora já não conseguimos chegar naquela porta mais. Ou o servidor está embaixo mesmo, ou o VMware, a imagem travou, alguma coisa assim. O gajo V aqui fica vermelho. Tenta fazer o check health naquele tentáculo mesmo. Ou pode fazer o check health do ambiente inteiro, que foi isso que eu me perguntou. Esse vai tentar todos eles, né? Vai fazer o ping nas três máquinas. Mas só vai ver se os tentáculos estão a responder ou vai ver se... ou vai fazer correr algum script check? Não, é só mesmo se consegue falar na porta. Vai mandar um olá para o tentáculo, tentáculo responde e já está. Pode ser que a única coisa que esteja em pé na máquina seja só esse serviço, não é? Pode ser. Pode, pode ser. Não há nenhum teste. Mas se fôssemos fazer isso, era mais um projeto aqui, né? E era mais um deployment. O gajo faz um deployment, e o deployment executa uma série de scripts ali, para verificar essas coisas. Então, uma das coisas é a monitorização. Então, temos um painel grande aqui, com os servidores todos, e o gajo vê, né? Quando está vermelho, o servidor está embaixo, ou o próprio serviço está embaixo. Às vezes eles vão... as GPOs. Então, tiram a permissão e dizem, ok, a conta tal do Active Directory não tem permissão para correr esse serviço mais naquela máquina. Então, parece que o Octopus está embaixo, mas na verdade é só aquele serviço não consegue correr porque tiraram a permissão daquele servidor. tipo de coisa. Mas é interessante para perceber quando temos que fazer alguma atitude. E melhor documentação, se conseguimos saber quem fez o quê, quem correu o quê. Aquilo que eu mostrei do PowerShell é engraçado porque eles também conseguiam correr PowerShell em produção. Eles não precisavam do Octopus para fazer isso. O que parece que ali fica escrito quem foi, correu, qual foi o escrito que correu, esse tipo de coisa, né? e tudo mais. E a última demo que eu ia fazer era o deployment manual, como eu falei. Então, o deployment que eu tenho aqui é um exemplo, é um outro exemplo de utilização, que é assim, imagina que eu, a cada duas, três semanas, tenho que fazer o upgrade do TeamCity porque eles lançaram a nova versão. Então, eu também tenho um processo Octopus para fazer isso. só que, se calhar, não me deram tempo ainda para eu automatizar isso. Essa é uma cena que eu tenho que fazer, não tive tempo ainda de fazer, de automatizar tudo. Então, eu comecei pelo menos a documentar o que eu preciso. Então, claro que esse é um exemplo bastante simples. Mas, eu tenho um deployment 100% manual. Eu sei que tem que fazer o download da versão, tem que parar o serviço na máquina tal, tem que fazer um backup da pasta, tem que instalar a versão nova, tem que correr aqui, tem que iniciar o serviço, depois tem que testar para ver se está funcionando e que as vezes vão ocorrer. Tudo isso que nós estamos a ver, são processos manuais. E se eu criar um release novo, vamos supor que saiu a versão 8.1.5, eu quando ocorrer, é aquilo que vocês viram agora a pouco, são só perguntas. Ele vai perguntar, então, e isso, já fizesse o canal? E isso, já fizesse o canal? Faz o download. O gajo vai lá e faz o download. Depois disso. Já fiz. Tem descrições, o gajo pode colocar links e tal. Continua. Agora, vai lá parar o serviço. Vai, faz o remoto do serviço. E por aí vai. Podem perceber que é só documentação. Eu acho isso aqui muito melhor do que ter um documento Word, porque isso aqui é um bocado vivo e consegue saber quem fez exatamente, quando é que foi feito. É bem interessante, é fácil de atualizar. E o que eu acho mais interessante. Vou parar aqui o release. Eventualmente, o gajo consegue um tempo extra. E fala, hoje eu vou automatizar esse processo. Ou esse processo. Eu não vou mais fazer remoto da stop para parar o serviço. Eu vou parar o serviço. Todo o resto é manual. Mas esse processo eu vou parar. Então, o gajo vem cá. Corre para o chão. Stop o serviço. Put in city. Corre. Reordena o staff. E já não precisa mais desse. Vai embora. E estou agora com o deployment que era 100% manual. Agora tem um bocadinho de automação. Ele pelo menos vai parar o serviço. Um dia, um step por dia, um step por semana, um step por mês, eventualmente isso aqui vai ficar automatizado. Outra coisa que eu fiz. Pronto. Está documentado. Um gajo pode ir de férias que alguém vai conseguir fazer esses passos todos os dias. Um gajo pode ir de férias que alguém vai conseguir fazer esses passos todos os dias. Pronto, é isso. Tem agora links úteis e mais perguntas, se querem perguntas. Eu acho que o pessoal aqui está todo com vontade de ir tomar café e comer uns boinhos. Caio, tu consegues olhar para a câmera de vídeo? Conselho. Consigo. Menos? Menos 15. Eu não estava a olhar. Estava na hora. Desculpa lá. Você não sabe que tem mais alguma pergunta a fazer? Não? Não todos... A gente vai ficar em uma jovem. Depois deste lado, queres? Uh... Aqui vai passar a mão. Obrigado, hein? A gente te guarda. Eu levo o webcam para o ver. I... Boa, é que é que é que é bom. Agora vamos nos ajudar. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, acho que podemos ir para o Coffee Break. Caio, se quiseres vir, que a gente está à vontade. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.